Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trouxe dois sabores da Douty Gusto para fazer um comparativo aqui junto com vocês. É o cortado e o café com leite tradicional. Eu sei que muitos de vocês na hora que vai comprar o café com leite, fica indeciso entre esses dois sabores. E se você é uma dessas pessoas, fica até o final desse vídeo, porque eu vou fazer essas duas cápsulas e vou falar algumas diferenças que elas têm. E se você é novo por aqui e tá vendo esse vídeo, não faz parte da nossa família, eu te convido a se inscrever no nosso canal, no botãozinho inscreva-se que tá aqui embaixo. Clicou, ficou cinza? Pronto, você já é inscrito, é gratuito. Clica também no sininho para não perder nenhum vídeo novo que a gente coloca por aqui. Se você não sabe, nós temos uma playlist só da Douty Gusto. Lá tem muitos vídeos experimentando sabores, inclusive muitos lançamentos, review de máquina, limpeza e muito conteúdo aí bacana que eu tenho certeza que você vai gostar. Então no final desse vídeo dá uma corridinha lá para conferir. A primeira coisa que eu vou falar sobre esses dois sabores, essas duas cápsulas, tanto o cortado quanto o café com leite tradicional, são sabores fáceis de você encontrar em supermercados para comprar. Pelo menos aqui em São Paulo, capital, que é onde eu moro, tá? Se você não encontrar em loja física, você encontra no site da Douty Gusto. Nós estamos em maio de 2023 e a caixa com 10 unidades de ambos os sabores está saindo por R$15,90, está em promoção. Você também encontra na versão 16 cápsulas e na versão degusta com 50 ou 100 cápsulas. Degusta não tem preço fechado, então você precisa entrar lá no site, escolher, montar a sua caixa, escolher suas cápsulas e aí no final fecha o seu valor mais o valor do frete, tá? Uma outra dúvida que vocês sempre têm e colocam aqui nos comentários é referente se é confiável comprar no site da Douty Gusto. Eu digo que sim, é um site confiável, tá? Vira e mexe, tem promoções, inclusive de máquinas e acessórios. Eu sempre compro as minhas cápsulas por lá e sempre chega tudo certinho, tá? Chega até antes da hora, na verdade. Normalmente também tem desconto em frete, então vale a pena, muitas vezes vale a pena comprar no site da Douty Gusto. Também vale a pena ver as promoções que tem por aí nas lojas físicas, que normalmente tem umas promoções bem legais também em loja física, nos mercados. Bom, vamos começar com a primeira coisa. Então o comparativo entre preços é o mesmo valor, tá? Uma outra coisa que é igual em ambas os sabores é que você vai precisar de uma cápsula só para fazer a bebida. Então se você comprar uma caixa com 10 unidades do cortado ou do café com leite, você vai fazer 10 bebidas. 16 unidades, você vai fazer 16 bebidas, o que é muito legal, né? Nós vamos começar, minha máquina já tá ligada. Vou começar com a cápsula do cortado, que é essa mais clarinha aqui. Eu vou precisar de três risquinhos de água. Como é uma xícara pequena, eu vou colocar aqui, pra não respingar, vou pôr três risquinhos. E eu não vou deixá-lo muito quente, porque eu vou falar pra vocês. As bebidas da Dolce Gusto, no mais quente, elas tendem a sair pelando, tá? Queima a língua mesmo. Na minha opinião, com a minha máquina aqui, sai bem quente. Então, bora fazer nossa bebida. Ah, uma outra questão, que é igual pros dois sabores, é que nenhuma das duas vem açúcar, tá? E você querendo saber aí os ingredientes, é só você ir no site da Dolce Gusto que você consegue ver todos os ingredientes que vai em todas as bebidas. Inclusive no cortado e no café com leite. Cortado pronto, ó, a quantidade do cortado é essa daqui. Três risquinhos de água, que é o indicado, ai que cheiro maravilhoso, que é o indicado pela Dolce Gusto. Então nós vamos pra primeira diferença aí já da bebida, que é a quantidade, tá? No cortado, como vocês viram, foi três risquinhos. Sai daí. Já no café com leite, vão seis risquinhos. E pra fazer o nosso café, então, nós vamos precisar dessa xícara aqui, que é bem maior. Já vou colocar aqui. Trocar minha cápsula, que é essa um pouco mais escura. E bora fazer o nosso café com leite. Bom, enquanto o nosso café com leite sai aqui da máquina, vou falar pra vocês qual que é a principal diferença entre essas duas bebidas. As duas são café com leite, porém o cortado, ele é um café expresso curto com um pouquinho de leite. Já o café com leite é muito leite, com um pouquinho de café. Então, na minha opinião, essa é a principal diferença dessas bebidas. Olha lá, já tá saindo o nosso café com leite. Olha a diferença de quantidade, né? Bem considerável. Opa, ó, bem considerável. Eu sempre falo aqui que a xícara de café com leite, ó, ela vale a pena da Douti Gosto. Então, faz um copão aí de café com leite. A crema, que é a espuminha do café com leite, é maior do que o cortado, tá? Então, pode ser que seja uma bebida um pouco mais cremosa. Deixa eu mexer aqui pra ver se vai sumir. Não some. A crema tá aqui, ó, bem considerável. A cor do café com leite é bem mais clara do que o cortado, né? Porque aqui no cortado vai muito mais café. Agora eu vou experimentar os dois sem açúcar. Primeiro cortá-lo. É, é bem forte o sabor do café, robusto, assim, bem marcante, tá? Pra quem gosta de tomar o café expresso sem açúcar, é ideal. Porém, pra mim, que não gosta do café sem açúcar, precisa adoçar. O cheirinho, o aroma, é bem gostoso de café com leite. Agora, o café com leite tradicional, ele tem um cheirinho de café com leite, mas ele é bem mais suave do que o cortado, tá? O sabor do café, assim, o aroma, quer dizer, o aroma, o cheirinho do café é bem mais suave do que no cortado. É, vamos ver se é mais cremoso. Sai pelando. É, realmente, aqui você sente muito mais gosto de leite do que de café. E aqui o café é muito mais marcante, tá? É, ambos precisam de açúcar, na minha opinião, não dá pra tomar sem açúcar. Você que gosta do expresso, do cafezinho sem açúcar, vai conseguir tomar numa boa, mas pra mim precisa tomar, tá? Porque sai bem amargo mesmo, tá? Existem muitas bebidas da Doutigusto que não tem adição de açúcar, que dá pra tomar sem açúcar. Esses dois, na minha opinião, não dá pra tomar sem açúcar. Eu vou adicionar um pouquinho de açúcar em ambas as bebidas, porque vai ficar melhor pro meu paladar. Aqui é bem mais escuro, o cortado é bem mais escuro, mas ele já perdeu a crema. Vocês podem ver, ó, que no cortado a espuma já foi embora. Aqui no café com leite, não. A espuma tá aqui. Agora vamos com o açúcar. Ficou muito melhor. O cortado não é uma bebida cremosa, tá? A crema foi embora, a espuma. E é o que eu falei pra vocês. É o café mesmo. O cortado, na minha opinião, é aquele momento que você quer tomar um expresso, porém não quer o expresso sozinho, quer um pouquinho de leite. Como, por exemplo, assim, após o almoço. Ah, eu quero tomar um expresso, mas eu não quero ele puro, vou pôr um pouquinho de leite. É o cortado. Pode escolher o cortado que você vai acertar. Agora, o café com leite, na minha opinião, ele é mais pra parte da manhã, sabe? Ou pra parte da tarde, quando você vai comer com um pãozinho, com um bolinho. Aí é o café com leite. Nossa, fica muito melhor com o açúcar. Porém, ele também não é uma bebida cremosa, tá? Ele é saboroso, é gostoso, é suave, tem uma espuma legal, mas ele não é uma bebida cremosa. Então, se você quer uma bebida cremosa, faça sim com um ou dois risquinhos a menos. Vai dar uma quantidade menor, mas ele vai ficar mais cremoso e saboroso, tá? Pra mim, assim, no dia a dia, pra tomar de manhã, ou então a tarde, como eu falei com vocês, com um bolinho, tá gostosinho assim, com essa quantidade de ar. Agora, quer um pouquinho mais cremoso? Diminui um ou dois risquinhos que vai dar certo. Uma outra questão é que não tem um que seja melhor que o outro. Na minha opinião, eles são bebidas para momentos do dia diferentes, tá? Então, como eu falei pra vocês, esses aqui, o café com leite na parte da manhã, no seu café da manhã, ou então a tarde, com pãozinho, bolinho. Já o cortado, aquele momento do expresso, que você não quer só o expresso, quer aquele pouquinho de leite pra dar aquela cortada no café, como, por exemplo, depois do almoço. Aí vai um cortado. Então, os dois são gostosos pra momentos diferentes. E você, já experimentou esses dois sabores? Coloque aqui nos comentários qual você prefere, ou se você gosta dos dois, que eu quero muito saber. E se você quer que eu traga algum vídeo específico de sabor, coloque aqui nos comentários também, que eu quero muito saber. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.